Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu compartilhei com vocês a minha rotina de beleza que eu gosto de fazer pelo menos uma vez por semana. Espero muito que vocês gostem e se inspirem a cuidar mais do cabelo, do rosto e também das unhas. Agora vamos ao vídeo! O resultado das unhas que eu fiz hoje. Então hoje foi dia de fazê-las. A Ana arrasa demais. Ficou muito linda. Amei! Bom, hoje eu vou fazer nutrição no meu cabelo. Eu geralmente faço uma vez por semana. E hoje eu vou testar uma máscara nova, tá? A primeira vez que eu vou usar, eu vou usar com vocês. Que é essa aqui da Scala, potão desmaiado, 2 em 1. Creme pra pentear, mais creme hidratante. E ela é uma máscara de nutrição porque ela contém óleo de rícino, óleo de argã e óleo de coco. Pela composição deve ser maravilhosa. Vamos testar juntas aqui. Então eu vou aplicar ela no meu cabelo. E eu já lavei meu cabelo. Eu usei o shampoo C da Bainina Secrets. Eu lavei duas vezes o meu cabelo com ele. Ele é maravilhoso. Já tem resenha aqui no canal, tá? Pra vocês. Então vamos aplicar, tá? Vamos usar a aplicação do creme. Nossa, ele é muito, muito cheiroso. Ele é bem emoliente. Ó. Vamos lá aplicar. Bom, vou dividir aqui meu cabelo em duas partes, como eu sempre faço, porque eu tenho pouquíssimo cabelo. E aí, vou prender esse lado aqui. E vou começar aqui por esse lado. Vamos testar essa máscara da Scala, ver se ela é boa. O cheiro é muito bom. Muito bom mesmo. E eu vou massageando bastante. Parece ser muito boa. Vamos ver, né? Então eu vou aplicar aqui em todo o meu cabelo. Vou dar uma acelerada no vídeo, tá? E eu já volto pra falar com vocês. Bom, terminei de aplicar a máscara e eu vou pegar um pente e vou desembaraçar com cuidado. E eu gosto de fazer isso aqui pra garantir a uniformidade do produto nos fios. Em todos os fios. Aparentemente, ela desmaia o cabelo. Desembaraçou todo o meu cabelo. Vamos lá. Tem que pentear com cuidado, tá, gente? Pra não quebrar os fios. Quando o cabelo tá molhado, é... Ele é mais fácil de quebrar. Então tem que ser com cuidado, tá? Com carinho. Pronto, apliquei, gente. Vou fazer um coque aqui. E vou ler aqui na embalagem quanto tempo que é pra deixar lá no cabelo. Vamos ver. Vamos ver o que tá falando. Pode ser utilizada em substituição ao condicionador. Então eu não vou passar condicionador depois que eu finalizar. Aplique nos cabelos lavados, massagindo mexa por mexa por todo o comprimento dos fios para melhor resultado intercaliado com a linha boa de vitaminas Scalexper. Hum, aqui não tá. Ah, tá. Creme de tratamento. Indicamos a aplicação no comprimento dos fios evitando a raiz, deixando por 3 minutos. E enxago. Para o melhor resultado, use toca térmica laminada por 15 minutos. Então eu não vou usar toca, mas eu vou deixar agindo por 15 minutos, que eu quero um tratamento bem potente. Depois, gente, se vocês quiserem, eu posso trazer a resenha dessa máscara pra vocês, tá? Vou testar, vou testar ela, ver se ela é realmente boa. Vocês sabem que eu só trago resenha de produtos que eu gosto aqui pro canal. Se ela for muito boa, eu trago a resenha dela pra vocês. Então eu vou deixar 15 minutos ela no meu cabelo, só vou enxaguar, não vou aplicar condicionador, vou finalizar como eu sempre faço, que eu gosto de escovar meu cabelo. Depois eu volto pra contar pra vocês o que eu achei da máscara. Gente, já enxaguei meu cabelo, então eu vou aproveitar enquanto ele tá secando na toalha pra esfoliar meu rosto. E eu vou usar o sabonete Clean... Clean... Clear? Eu nunca sei falar esse nome. É... Já tá no finalzinho, eu usei até o final e ele rende bastante. Ele é muito bom esse sabonete. E vou usar esse acessório aqui pra esfoliar, tá? E eu gosto de esfoliar meu rosto, pelo menos uma vez por semana, pra tirar o excesso de maquiagem, limpar os poros. Então vou usar esse sabonete. E aí é só molhar o rosto. Picar o sabonete. Vou dar uma espuminha aqui com ele. E aí eu vou vir esfoliando. Em movimentos circulares, principalmente aqui no nariz. Tem bastante cravinhos. Aqui no queixo também. Agora eu vou enxaguar. Vou secar o rosto assim, ó. Apertando na toalha. Ai, que delícia lá o rosto, né? Muito bom. Eu tô até mais branco. E agora... Eu vou passar um adstringente, também da mesma marca. Ele é pra pele sensível. Vou pegar um pijãozinho. E vamos ver como está meu rosto. Como está? Vamos ver como está meu rosto. Se ele está limpo mesmo, se não está. Aqui já mostra. Vamos ver. Se realmente limpou. É, só um pouquinho de base. Normal, né? Vamos ver aqui no pescoço. É, está um pouco sujinho. De maquiagem. Mas agora vai ficar limpinho. Agora eu vou esperar secar. E vamos passar o hidratante. Não é porque a gente quer ficar com a pele nova. Rejuvenescida. Bom, de hidratante eu vou usar o Nivea. Da latinha azul. Que ele é um creminho bem milagroso. Estou gostando bastante dele. E ele rende muito, gente. Muito bom. Essa latinha aqui, de 29 gramas. Custa 11 reais, se não me engano. Não é tão barata. Ela é bem pequenininha. Mas rende demais. Demais mesmo. E ele é muito, muito bom. Deixa eu secar um pouco mais. Ai, está tão limpinho o meu rosto. Delícia. E aí agora eu vou... Eu já ponho o dedo direto na latinha, gente. Me julguem. Mas eu coloco. Mas eu não coloco a unha. É só o dedo, assim. E minha mão está limpinha. E aí eu vou fazer uma massagem aqui. Sempre para cima aqui, ó, gente. Porque a gente quer levantar. A gente não quer deixar cair, né? Aqui também. Fazendo uma massagem aqui, ó. Uma drenagem. Vamos ver se acontece um milagre aqui. Para a gente não envelhecer. Ele é um pouco oleoso, assim, esse creme. Tá? Para quem tem a pele oleosa, não sei se ele é bom. Porque ele é um pouco oleoso. Aqui não fala. Aqui não fala. Se você é indicado com a pele oleosa. Mas acho que não, porque ele é bem oleosinho, sabe? Ele é bem hidratante mesmo. Então eu não sei se ele é indicado para a pele oleosa. Minha pele é extremamente seca. Extremamente. Então, para mim é tranquilo. Massagear aqui. E pronto. Gente, agora eu vou finalizar meu cabelo, tá? E já volto. Terminei, gente, de desculpar meu cabelo. E vou mostrar os produtinhos que eu usei, tá? Para secar meu cabelo, eu apliquei um protetor térmico. Eu usei esse aqui da Sage, que ele é muito bom. Na verdade, é um levin com proteção térmica. Usei ele. E depois da escova, para finalizar, eu usei um reparador de pontas. Esse aqui da Natur Hair, que eu gosto de usar bastante. E vamos ao feedback da máscara, tá? Eu vou dar um feedback, assim, inicial. O que eu achei sobre ela. Para começar, ela custou só R$5,50. No mercado, comprei. E o bom é que você encontra super fácil, gente. No mercado, tem uma prateleira enorme de produtos da Scala. Então, isso é bem legal. E o preço é mega baratinho, mega acessível. Então, para começo de conversa, custou R$5,50. Então, para o resultado, assim, que ela deu no meu cabelo de imediato, eu já digo que foi ótimo. Meu cabelo não ficou pesado, apesar de ela ser uma máscara nutritiva. Ficou bem soltinho, bem brilhoso. E, ó, ela fica com um efeito, assim, bem mais lisinho, reduz o volume. Gostei bastante, gente. Bastante dessa máscara. Então, ó, o cabelo fica mega brilhoso, mega hidratado. Eu só escovei, tá, gente? Não pranchei. Só fiz escova. Ó, ele fica muito, muito brilhoso. Gostei bastante dessa máscara. Bom, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificações, que assim que eu posto um vídeo novo, já chega aí pra você. Só pra lembrar vocês, caso vocês tenham esquecido, amanhã também tem vídeo no canal a meio dia. Amanhã é dia de top 5, tá? Então, fiquem ligadinhos aí no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!